Olá, boa tarde. Estamos no ar com mais uma edição do Governo Agora. O presidente assinou há pouco um decreto que define novas regras para uso de armas e munições por frequentadores de clubes de tiro e caça. Nós vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com a repórter Daniele Popov. Oi, Dani. Boa tarde para você. Oi, Roberto. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Acabou agora há pouco essa cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta o uso de armas e munições. Esse decreto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto. O texto é voltado a caçadores e colecionadores de armas e uma das medidas anunciadas diz respeito à quantidade de munição para o caçador e colecionador. Segundo esse decreto, que ainda nós não tivemos acesso ao texto, o limite de munição passou de 50 cartuchos por ano para 1.000 cartuchos por ano. CAC, que é o nome da sigla para colecionador, atirador e caçador. Então, esse decreto é voltado para os CACs, como são chamados. Durante o discurso no evento aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro disse que para chegar a esse texto final desse decreto, foram várias discussões com parlamentares e com ministros. Foram cerca de 60 dias de discussões intensas para chegar a esse texto final. Bolsonaro também ressaltou que ninguém está liberando a caça no Brasil e deixou claro que esse decreto não é um projeto de segurança pública. Afirmou ainda que o governo está no limite da lei, ou seja, nada do que foi decidido para a conclusão deste decreto está fora do que já prevê a legislação brasileira. Portanto, é isso, Roberto, também falaram aqui, o presidente chegou a falar aqui com a imprensa, concedeu o que a gente chama de quebra-queixo, falou rapidamente com a imprensa aqui após essa cerimônia, dando um pouquinho mais de detalhes sobre esse decreto. E a gente acompanha durante a nossa programação esses detalhes daqui a pouquinho, mais tarde. Roberto, volto com você. Está ótimo, Dani. Obrigado aí pelas suas informações. O milho já é responsável pela produção de 1 bilhão e 400 milhões de litros de etanol no país. Os estados que lideram a lista são Mato Grosso, Goiás e Paraná. Os dados foram divulgados hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O coordenador de Agroenergia do Ministério da Agricultura explica as vantagens do milho em relação à cana-de-açúcar para a produção de combustível. É um novo negócio, ou seja, nós temos, o Brasil tem a possibilidade de fazer etanol de milho, fazer etanol de cana e no futuro etanol, nós chamamos de segunda geração, que é o etanol de biomassa. Então, esse é um novo mercado que está se abrindo. Ele não dá para se dizer que pode se fazer etanol de milho em todo o Brasil, porque depende das condições, depende do preço, onde está o produto. Então, esse é um nicho de mercado que está se criando, bastante promissor. Os investimentos que estão sendo feitos nessa indústria são bastante expressivos. Então, espera-se que nos próximos 4, 5 anos, cheguemos a quase 5 bilhões de litros de etanol de milho. O levantamento da Conab mostrou também que a produção de açúcar voltou a aumentar e deve atingir quase 32 milhões de toneladas, um crescimento de 9,5%. Para o governo, isso demonstra uma tendência de reequilíbrio entre a destinação da cana para a fabricação de açúcar e de etanol. O governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto